Doutor João Alves, né? E a gente observando aqui bastante jovem o doutor. Doutor, o senhor já está acostumado com essa questão. O que o senhor deixa, qual é a mensagem que o senhor poderia deixar para a população de Goiatuba que está nesse momento acompanhando e está nos assistindo? Os casos que têm sido apresentados têm tido um nível de comprometimento pulmonar muito grande, né? Simplesmente na terça-feira, um número de internações muito grande, foram internados sete pacientes e desses sete pacientes que foram internados em um único dia, a grande maioria estava com 50, 75% de comprometimento pulmonar. Isso é muito grande, é um comprometimento pulmonar muito extenso e isso pode trazer grandes sequelas durante o tratamento e após também os 14 dias. Então é preciso ter muita atenção, ter muito cuidado porque o vírus está aí e cada dia mais tem se mostrado mais letal. Nada do paciente, é só para as pessoas terem conhecimento. Bom, o paciente ele chega aqui, a gente faz por ordem de chegada, ele passa pela recepção, é triado. Nessa triagem é pego os sinais vitais do paciente, né? Frequência cardíaca, pressão, saturação. Até para a gente ver, porque muito paciente já chega aqui com um grau de comprometimento alto, então é um paciente que já tem perda do paladar, já tem perda do olfato, ele já não está se alimentando bem, ele já não está se hidratando, então ele pode chegar aqui em um nível já de hipovolemia grave. Então, ele passa pela triagem, consulta e aí pela quantidade de dias de sintoma a gente determina se faz o exame naquele momento ou se é necessário ele aguardar alguns dias para ser feita essa coleta. Sendo determinado isso, ele é liberado ou para casa, né? Para vir no outro dia coletar ou ele já coleta naquele mesmo momento. Alguns pacientes ou outros acabam tendo que ficar em observação aqui, que são essas macas, né? A gente tem aqui os monitores, que é onde a gente... Alguns pacientes mais graves, né? Principalmente os pacientes mais idosos, que têm demandado mais atenção, eles ficam aqui nessas macas, em que a gente está ali, de frente a eles, em observação, aguardando resultado de tomografia, resultado de exames laboratoriais, até para a gente ver a real necessidade de internação. Porque como a gente tem uma quantidade de leitos escassos, isso a gente deve até falar sobre o grande trabalho que a equipe do hospital fez, que foi aumentar, quase que triplicar a quantidade de leitos aqui no hospital. Antes a gente tinha, né, William, o quê? Quatro leitos, né? Muito intenso, feito na terça e na quarta-feira. A gente triplicou a quantidade de leitos, né? E aí a gente faz essa triagem, porque em alguns casos a gente consegue tratar em casa com algumas orientações, né? Se tiver alguma piora, retornar aqui, né? E aí, paciente internou, a gente já faz essa regulação, porque devido à escassez de vaga, tem pacientes que estão ficando aqui dois, três dias até essa vaga ser cedida. Tchau, tchau.